Música O dia 2 de outubro foi histórico em Nova Lima. Pela primeira vez, a TV Banqueta realizou a cobertura de todo o processo eleitoral e apresentou ao vivo a apuração de cada voto. Uma das grandes expectativas dos eleitores, além de conhecer os 10 vereadores eleitos, era saber quem seria o novo prefeito da cidade. Mas a espera não durou muito. Logo no início da apuração, Vitor Penido, do Partido Democratas, se elegeu prefeito de Nova Lima pela sexta vez. Além disso, na Câmara Municipal ocorreu a renovação de 50% do atual quadro de vereadores. Para analisar o resultado das eleições 2016 em Nova Lima, recebemos o Banqueta em Foco de hoje, o estudioso em Assuntos Políticos, Fernando Capeta. Fernando, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo novamente aqui. Muito obrigado. Prazer é meu. Felicidade em poder, mais uma vez, trazer, levar o conhecimento dos telespectadores, o resultado, a parte oficial do resultado, e tudo sobre o que de melhor aconteceu nesta eleição. Ok, Fernando. Antes da gente partir para a análise dos resultados de uma forma geral, vamos ver a matéria que a jornalista do jornal Banqueta, Júnia Rodrigues, fez sobre as eleições 2016. Vamos lá. A TV Banqueta fez história e realizou ontem, pela primeira vez, a cobertura completa das eleições 2016 em Nova Lima. A TV Banqueta, mais uma vez, faz história em Nova Lima. Pela primeira vez, a apuração das eleições em nosso município será transmitido ao vivo por uma TV. É a TV Banqueta, mais uma vez, marcando aqui em nossa cidade. Agora você confere a relação dos candidatos eleitos e a quantidade de votos válidos de cada um deles. Vitor Penido, do Democratas, é o novo prefeito de Nova Lima, com 33.414 votos. Jaconias, do PRB, ficou com 12.475 votos. E Fatinha Guiar, do Rede Sustentabilidade, teve 1.880 votos. Os vereadores que vão ocupar as 10 cadeiras na Câmara Municipal de Vereadores pelos próximos quatro anos são Wesley de Jesus, do PEM, com 2.290 votos. Fausto Nichini, do PSD, com 2.156 votos. Tiago Tito, PSD, com 2.110 votos. Soldado Flávio de Almeida, do PT, com 1.733 votos. José Guedes, do DEM, com 1.614 votos. Alessandro Coxinha, do PRTB, com 1.514 votos. Álvaro Azevedo, do PSDB, com 1.470 votos. Silvânio Aguiar, do SD, com 1.436 votos. Quindogás, PPS, com 1.282 votos. E Boi, do PEM, com 964 votos. Fernando, antes da gente ir para os vereadores, vamos começar pelo prefeito. Qual a sua análise do número expressivo de votos de Vitor Penido nessa eleição? Olha, inicialmente tem muito a ver com o descontentamento da política feita em Nova Lima nesses 12 anos. Política essa que priorizou muito a área social, até digna de aplausos, né? Esse tipo de política, eu não sou contra. Mas que afastou também um pouco a comunidade em si, toda Nova Lima, daquela administração voltada para as grandes obras que Nova Lima necessita e que não foram feitas. E, na verdade, Nova Lima buscava, não um Messias, eu não gosto de falar nessa situação, mas buscava um salvador da pátria. Nós tivemos, nesses últimos quatro anos, uma administração muito instável, né? Tanto política como administrativamente. E o povo buscava na pessoa do Vitor, aquele candidato que, se eleito, fosse resolver, fosse, não, for resolver os problemas de Nova Lima que a população tanto anseia, né? Colocar a situação financeira do município em ordem, em primeiro lugar, diminuir o custeio dos servidores da prefeitura, que é altíssimo, uma folha de pagamento que a mesa atrás chegou a 80% do orçamento, né? Coisas absurdas, mas que a população via no Vitor Penido, com cinco mandatos de prefeito, né? Ele deu, foi afastado o atual prefeito e o vice, né? O Cassia Fatinha, para que ele, o Vitor, fosse, tomasse posse daquilo que era dele, aquele mandato que ele tinha por direito. Mas que a justiça, em razão da amorosidade, demorou, realmente, a referendar aquela eleição de 2012. Então, foi isso. Essa população que tinha no Vitor, tem no Vitor a esperança de que, nesses quatro anos, Nova Lima possa voltar a crescer, ser aquela cidade de empregos, né? Nós temos hoje um índice de desemprego muito grande na cidade. Então, todos esses fatores, a baixa arrecadação do município, que também influenciou os últimos meses da gestão de Cassinho, né? A gente tem que ser honesto nesse ponto. Mas que o município possa voltar a crescer e viver os dias melhores que a gente já viveu antes. É, sobre essa questão até da, 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 como o Vitor Penido encontrou a máquina pública, na próxima semana, nós, como fizemos uma entrevista exclusiva com o Cassinho, ao sair da prefeitura, nós vamos também fazer uma entrevista exclusiva com o Vitor, para ele mostrar como que está a prefeitura, num papo muito rápido a ele. Só essa semana ele economizou, no gabinete dele, 300 mil reais por mês. Só no gabinete tinham quase 50 pessoas lotadas, mas isso é assunto para o próximo momento. Agora vamos analisar os números. Quantos por cento dos votos válidos Vitor teve nessa eleição, Fernando? É, na verdade, é uma coisa assim, que eu escrevi na minha página no Facebook, Vitor teve, a cada 10 eleitores que saíram de casa para votar no domingo, 7 eleitores votaram em Vitor. Uma votação expressiva que nem o doutor Sebastião Fabiano, o falecido doutor Sebastião Fabiano, quando foi eleito em 82, teve. E o Fabiano disputou com quem em 82? Na época com o João Parafuso, o João Maximiliano, que era presidente do Vila Nova e dono da antiga Mephisa, a fábrica de parafuso. Onde é o supermercado BH hoje, novo. É, naquela época o doutor Sebastião teve realmente uma votação muito grande, mas não chegou aos 70% que Vitor obteve junto com o João Marcelo na eleição desse ano. Então, entrou essa votação para a história de Nova Lima, 69,95%, na verdade 70%. Então, a cada 10 eleitores que saíram de casa com a intenção de votar, 7 votaram em Vitor, 2,5, vamos dizer assim, votou no Jaconias e 0,5% votou na Fatinha. E sobre a questão desse marco histórico do Vitor ser pela sexta vez prefeito de uma cidade? É, na verdade eu pesquisei muito esse final de semana, somente 3 prefeitos chegaram a esse seleto grupo de eleitos. 3 prefeitos de Minas? Não, 2 de São Paulo e Vitor Penido em Minas Gerais. São os 3 únicos do país que atingiram a marca de 6 mandatos. O 1 de São Paulo teve um mandato que foi por indicação do governo federal da época. E o do Vitor não, todos os 6 mandatos ele foi eleito pela população. Então, nesse país de mais de 5.500 municípios, somente 3 municípios foram governados por mais, por 6 vezes. E Nova Lima está entre esses 3 municípios. Fernando, vamos falar um pouco dos números dos votos de uma forma geral. Qual era o eleitorado, quem compareceu? Na verdade, o eleitorado de Nova Lima chegou a uma média de 67.756 eleitores. Isso. O papelzinho está aqui, desculpa. É muito número. É muito número e a gente quer passar para o eleitor os números com a maior precisão possível. Dos 67.750 eleitores, Fred, nós tivemos impressionantes 10.246 eleitores que se abstiveram de votar no dia 2. Ou seja, ou não saíram de casa ou por qualquer outro motivo não quiseram votar. Além do mais, é bom salientar que a multa hoje é ífima, R$ 13,51. Isso estimula o eleitor a não votar. Ele fala, eu não, uma hora eu passo lá próximo do cartório, entro no cartório, pego uma guia de DARF, da arrecadação federal, pago a multa e fico livre, fico quitte com a justiça eleitoral. E além do mais, esses 10.246 eleitores que se abstiveram, é bom deixar claro que muitos, na listagem, na lista, no caderno de eleitores, muitos já morreram e não foi dado baixa. Por que não foi dado baixa? O cartório de Nova Lima, de Registro Civil, lá na Rua Chambres, eles são muito atuantes. Constantemente eles atualizam a lista de óbitos lá para o cartório eleitoral. Mas muitos dos nossos novalimenses falecem às vezes em hospitais em Belo Horizonte, de Santa Casa, Felício Roxo e outros hospitais mais, e não são comunicados esses óbitos. E outro fator também muito importante é que é importante o eleitor saber que cada turno da eleição é considerado uma eleição. Então se o eleitor não votou em 2012 e não votou nos dois turnos da eleição de 2014, de presidente, governador, ele faltou três turnos. Então esse ano ele chegou na sessão que ele tem por hábito votar e o nome dele já não se encontra mais. Está no caderno de eleitores, mas está com escrito suspenso. Ele não pode votar. Quem tem o título suspenso está no caderno de eleitores? Está no caderno de eleitores, mas não tem condições de votar. Ele está na listagem dos 67.756 eleitores. Então esse número é impressionante, mas tem essas ressalvas a ser feitas para que as pessoas entendam. Foram 15% que se absteve na eleição desse ano. Brancos e nulos? Brancos e nulos nós tivemos 9.741 votos nulos e 6 mil... Não, brancos. Brancos. 3.062. 3.062 e 6.679 nulos. Então nós estamos querendo dizer que de 67.756, quase 51 mil foram votar. Foram votar, certo? E o voto nulo, o branco não, certo? O eleitor expressou a vontade dele claramente. Votou lá e apertou a tecla branco, pronto. Mas desses 6.679 eleitores que votaram nulos, muitos desses votos foram anulados por erro do eleitor. Eu dou um exemplo, dois candidatos nossos, que eu lembro aqui de estalo. Um tinha o número 77.777 e o outro 55.555. No eleitor, às vezes, apertar somente 4 algarismos dos 5 e confirmar, ele está anulando o voto. Nem para a legenda do partido desse voto vai, porque a legenda são apenas dois algarismos. Seria o 55 ou o 77. Então essa repetição de números de algarismo força o eleitor a errar. E o eleitor hoje vota mais rápido, então ele confirma e não espera a imagem do candidato que ele deseja votar aparecer na tela. A unha eletrônica. Então causa esse grande número de votos nulos. Uma pena. Agora, dentro disso, se a gente comparar com a eleição de 2012, na eleição de 2012 nós tínhamos quase 58 mil eleitores. Isso. Nessa eleição foi para 67. Só que na eleição de 2012, entre brancos, nulos, que não compareceram, teve um número de 19,25%. Ou seja, nós tivemos 58, nós tivemos, perdão, quase 48 mil de votos válidos. Isso. Nessa eleição de 2016, mesmo saindo de 58 para 67 mil, nós tivemos 5.093. Ou seja, quase 1.500 a mais apenas de votos válidos. É isso, Fernando? Correto. E isso mostra aquilo que eu falei no início, um pouco do descontentamento do eleitor com a política nacional. Essas operações que a Polícia Federal anda fazendo no país, a Operação Lava Jato, com todo o desmembramento dela, mais de 35 outras operações. O envolvimento de políticos, de partidos de esquerda, que até pouco tempo era tido como o partido da ética, da moral. Então, isso tudo foi criando um descontentamento enorme na população e fez com que a população refletiu, na verdade, no eleitorado e nesse número enorme de votos branco, nulo e abstenção, que fez com que o quociente eleitoral de 4,800 fosse para 5 mil, muito pequena a diferença. Muito pequena a diferença. É por isso que eu chamei essa atenção, que a gente vai ir para o segundo bloco, onde nós vamos falar de candidatos a vereadores. E as coligações, que são a junção de vários partidos juntos, que são a junção de vários partidos, né, ela é fundamental os votos válidos. Por isso que nós vamos para o próximo bloco e vamos falar da candidatura de vereadores. Um minuto só. Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os fogos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas. É responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos. Vai transmitir doenças graves para a sua família. Alô, alô, galera! Tá se preparando para o Enem? Ralando muito nos estudos? Aqui vai uma dica para te ajudar a fazer as provas com segurança e tranquilidade. De segunda a sexta, fique ligado, Hora do Enem. Um programa de meia hora que traz para você resolução de testes anteriores, bate-papo sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo e sugestões de estudo na medida, para você mandar bem na prova. Depois, é só correr para o abraço, meu amigo, e garantir uma vaga na universidade. Segunda, é dia de matemática. Terça, geografia, história, filosofia e sociologia. Quarta, língua portuguesa, literatura, espanhol e inglês. Quinta, biologia, física e química. E sexta, redação. E se você perdeu algum programa, muita calma nessa hora. Sábado e domingo tem maratona, com exibição de tudo que rolou na semana. Então, fique ligado nos horários. Hora do Enem. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente. Combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa. Mobilize sua família e seus vizinhos. Porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído a hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Estamos de volta com o Banqueta em Foco, que recebe hoje o especialista em política, principalmente na política local, grande historiador, grande parceiro nosso, Fernando Capeta. Fernando, nós vamos tratar agora, nesses dois próximos blocos, sobre vereador. O mais importante, o que todo partido, o que todo candidato é vereador busca, na hora que está formando a sua coligação, é saber qual o quociente eleitoral que ele vai prever. Na verdade, ele chuta, ele faz um estudo de qual será o quociente eleitoral. Por quê? Através do quociente eleitoral é que cada coligação faz um vereador eleito. Vamos chamar a tela, Fernando, para a gente saber quais foram os votos que cada coligação de vereador obteve na nossa cidade. Fernando, vamos lá. A chapa, a coligação que teve o maior número de votos foi a do PR, do PPS e do PSD. Teve 11.217 votos. O PR nós estamos falando de Adriano Vaz, nós estamos falando do Fabrício Hipercarnes, o PPS nós estamos falando do Quim do Gás, O PSD nós estamos falando dos três vereadores mais bem votados, de dois, Thiago Tito, Falso Niquini, Angela Lima, Ail Totinha, Ronaldis Marques. Então, era um partido muito forte e a chapa e a coligação nessa votação fechou realmente a expectativa. 11.217. Em seguida, a chapa que obteve o maior número de votos foi a do PSDB com o PRTB. PSDB nós estamos falando de Álvaro Azevedo, Valmir Braga, o PRTB, Alessandro Coxinha, Claudinho Davales, Dalva Borges, ou seja, também uma boa chapa. Teve 10.788 votos. Só voltando, Fernando, lá no PR, o PR com essa votação fez dois vereadores. Isso. Que foi o Fausto, aliás, fez três, Fausto, Thiago Tito e Quim do Gás. Então, essa chapa fez três vereadores. Isso. O PSDB com o PRTB fez dois vereadores, que foram Alessandro Coxinha e Álvaro Azevedo. Correto. A terceira chapa com o maior número de votos foi a do PEM, PP e PDT. Isso. Com 8.263 votos, fez dois vereadores. O Wesley, de Jesus, o mais votado, e o... Boi. Com o menor número de votos, que foi eleito por causa justamente da legenda, nós estamos falando do coeficiente, depois você explica melhor, Boi. A quarta coligação com o maior número de votos foi a formada pelo Partido Democratas, PHS, Solidariedade, PROS e PV. Essa chapa teve 8.161 votos e fez dois vereadores. O presidente da Câmara, José Guedes, e o Silvana Guiar, do Solidariedade. Importante uma observação fazendo nessa chapa, é que quando você tem um... Quando o partido tem um candidato a prefeito, no caso Democratas, tinha o Vitor Penido, esperava-se um voto de legenda muito alto. Na eleição passada, Vitor Penido perdeu a eleição, mas depois conseguiu recorrer, teve 21 mil votos. Votos de legenda teve em torno de 1.200 votos. Correto. Os políticos dessa coligação faziam um cálculo de 1.500 votos de legenda, porque o Vitor já tinha essa impressão de quase 60, chegou a 70% dos votos. Só que na verdade caiu, foi para 880, 800 e pouco votos de legenda. Vamos voltar para a tela, vamos prosseguir. Próxima tela, por favor. Próxima tela, aí vem os partidos que fizeram um ou que não fizeram nenhum. No caso do PSL, do PT, PC do B e PSC, essa chapa nós estamos falando do Flávio, que foi eleito, e foi eleito só o Flávio. A grande surpresa dessa eleição foi que se esperava, uma das grandes surpresas da eleição de vereador, é que se esperava que essa chapa fizesse dois vereadores, Flávio, e disputava a segunda vaga, Luque e o Leci. Acabou que o Luque teve uma votação inferior à expectativa, e o Leci, com mil e poucos votos, depois o Fernando vai passar, não conseguiu eleger. Então, essa chapa do Partido dos Trabalhadores, que tem o presidente do partido, Carlinhos Rodrigues, tinham dois vereadores, Flávio de Almeida e Leci, o ex-presidente da Câmara, ex-vereador e atual vice-prefeito Luque, fez apenas um vereador. Vamos prosseguir? Vamos voltar lá para a tela, por favor? Aí tem a chapa formada pelo PRB, do candidato a prefeito Jaconias, que tinha nela o atual vereador, Pastor André, da Igreja Universal, e o PPL. Essa chapa teve 4.315 votos. Está aí a explicação quando a gente fala do quociente eleitoral. Como o quociente era de 5.093, essa chapa não fez um vereador. Então, é por isso que tem a confirmação do PSD ter feito 3, ou até mesmo do PEM ter feito 2. Não é isso, Fernando? A chapa do PMDB, formada pelo Nélio, que desistiu de ser candidato, o PTC do Gilson Marques, que também é vereador, mas os seus votos não foram computados, e com o PSDC teve 1.028 votos, e finalizando a rede da Fatinha Guiar, aproximadamente 900 votos. Qual a análise disso tudo, Fernando? O número de votos de legenda foi menor este ano, menor do que a expectativa do número que estava sendo feito, em razão de que o candidato trabalhou melhor o eleitor, explicando ao eleitor que o primeiro voto é de vereador e não do prefeito. Então, esse voto de legenda, ele ocorre porque 99% é de erro do eleitor, que chega à urna achando que o primeiro voto é do prefeito, digita os dois números do prefeito, tanto que pode ser observado no resultado final que as duas maiores legendas, obviamente, foi a do DEM, cujo candidato era o Vitor Penido, e a do PRB, que foi o Jaconias. Então, esses dois partidos receberam essa maioria dos votos de legenda em razão desse erro. Mas muito menor do que a expectativa. Muito menor, porque o eleitor, além dele ter sido melhor orientado pelo TSE nas propagandas, na televisão e no rádio, ele pôde levar a colinha, e a colinha vem bem claro que o primeiro voto é de vereador, ele pôde ser orientado com bastante carinho e educação pelo candidato, mostrando a ele que esse primeiro voto era do vereador. O eleitor está sabendo votar melhor. Está sabendo votar melhor. Porque ele vai lá, digitava os dois números e apertava o confirma. Isso. Isso é voto de legenda. É. Tanto que na eleição passada, a oposição, o Vitor, teve 29 mil votos para vereador, certo? Quando o Cassi só obteve 12 mil. Então, esse ano, a coisa mudou, certo? Se você somar o número de votos dos candidatos do partido vencedor das eleições majoritárias, que foi o Vitor, esse número quase que equipara, certo? Então, se mostra que o eleitor tem sim votado melhor, até porque a orientação que ele tem recebido pela mídia, televisão, internet, tem sido maior. Voltando na questão do PRB, o fato do PRB não ter feito vereador mexeu em qual coligação, na sua opinião, Fernando? Olha, favoreceu muito a coligação que tem o PSD, o... Você acha que com isso entrou o Kim ou com isso foi o... Não, entrou o Kim. O Kim teve na eleição passada... Isso é bom, vamos falar do Kim. É muito importante lembrar esses fatos, que o Kim foi candidato na eleição passada e teve 685 votos. Para a eleição passada já foi uma votação muito boa. Ele teve, nesse ano, 1.280 votos. Ou seja, 87% foi o crescimento da votação dele. Você tem outros vereadores para a gente dar um exemplo? Eu dou um exemplo aqui, o Wesley, o mais votado agora da história política de Nova Lima, com 2.290 votos. Antes de você falar do que ele cresceu, por que que ele é um... Além de números de votos, né, 2.290. Ele também, proporcionalmente, ele superou o Marcos Santana? É, superou em 72. O Marcos Santana foi... O Marcos Santana, que foi o presidente da Câmara várias vezes, chefe de gabinete da Prefeitura... Foi secretário de Vitor Perido. Era cunhado do Vitor Perido. Isso. O Marcos Santana teve uma votação enorme na eleição de 72, mas proporcional ao número de eleitores da época. E a votação do Wesley, nessa eleição, em relação ao número de votos válidos, né, que são os votos nominais e os dados da legenda, ele superou o Marcos Santana em 11%. Então, proporcionalmente, até a eleição passada, era Marcos Santana. Marcos Santana, justo. E hoje é o Wesley de Jesus, em número de votos e proporcionalmente. Proporcionalmente. Vez história o Wesley. É, ele teve um acréscimo de 209% da eleição passada para essa. Em números ele aumentou quanto? É, 1.548 votos. Só de votos a mais. Só de votos a mais. O Fausto teve de 1.354 para 2.156. Aumentou 60%. O Zé Guedes foi de 1.066 votos para 1.614. Um acréscimo de 52%. Então, o Alessandro Cochinha, 858 votos para 1.514 na eleição desse ano. 80% a mais dos votos. Pode prosseguir, é legal. Em compensação, nós tivemos números ao contrário, né, pessoas que diminuíram a votação. O Leci Campos teve 1.166 votos, perdeu 33 nessa eleição, né, não conseguiu ser reeleito. O Gilson Marques, que foi o campeão de votos, o segundo colocado na eleição passada, com 1.500 votos, teve apenas 622 votos. Então, o voto dele já está computado? Não, não. Os votos dele não serão computados, porque o recurso dele no TRE já está comparecendo o Ministério Público para... Os votos dele não vão ser computados, mas ele teve 622 votos. E mesmo que esses votos venham a ser validados, ele não altera em nada o resultado da eleição desse ano. Então, Nova Lima, os eleitos já estão eleitos e qualquer outro recurso que porventura venha a ocorrer do TRE, da candidatura do Gilson e do Binha, que depois a gente comenta, não altera o resultado mais da eleição. O Valmir Braga, a Ângela Lima, também perdeu votos. Ela teve 852 votos nessa eleição. Em 2012. Em 2012, teve 643 nessa, perdendo 200 votos. E o Tiago Tito, que foi o terceiro a surpreender no resultado, que foi de 745 votos para 2.110. Um acréscimo de 183% de votos. Então, esses três, o Wesley de Jesus, o Fausto de Kine e o Tiago Tito, foram os três primeiros candidatos e eleitos a superar os 2 mil votos na história Nova Lima. É uma votação, realmente, representa, às vezes, 3, 4% do eleitorado. Então, esse processo todo foi muito interessante porque esse ano surgiu a primeira vez no sistema eleitoral a cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? A cláusula de barreira foi uma forma que a justiça eleitoral, a legislação eleitoral em si encontrou, para barrar as candidaturas, os candidatos eleitos, em razão dos grandes puxadores de votos, como ocorreu em São Paulo com o Celso Russomano, com o falecido costureiro, o Clodovil, o Enéas, que tinha lá um milho, o Tiririca, o Palhaço Tiririca, teve um milhão e meio de votos. Na época, o quociente eleitoral era 300 mil, ele teve um milhão e meio, ele elegeu ele com 300 mil votos, mas o um milhão de votos que ele obteve permitiu que quatro outros candidatos fossem eleitos. Mas tinha candidato com 272 votos, mesmo em deputado federal, que foi eleito. E deputados de outros partidos com 90, 100 mil ficaram de fora. Ou seja, esse ano, a cláusula de barreira, a partir dessa eleição, determina que somente será eleito o candidato que tiver 10% do quociente eleitoral. Do quociente eleitoral. Que foi 5.093 votos. Então, 509 votos. Não é sobre o número de votos da coligação? Não, não. É 10% sobre o quociente. Então, vamos imaginar... Isso é um exemplo prático aqui na nossa cidade. Um prático. Que na chapa do... Deixa eu pegar aqui, gente. Eu estou com o resultado oficial da eleição. Na chapa do PEM, do PP e do PDT, aqui estão o Wesley, que foi o recordista de votos, e o Zé Carlos de Oliveira, o Boi. O Wesley teve 2.290 votos. E o Zé Carlos, 964. Mesmo que a votação do Wesley fosse de mais de 5.093 votos, e o Boi tivesse menos de 509, o partido poderia eleger 2 vereadores. Mas não seria eleito o Zé Carlos de Oliveira, em razão de que ele teria tido menos de 509 votos. E isso aconteceu em Raposa, na nossa cidade vizinha. Aconteceu? Aconteceu. O recordista de votos em Raposa, o candidato eleito de nome Rafael, o partido dele poderia ter... Feito 2. 2 vereadores. E não fez porque o segundo colocado teve menos de 117 votos. E essa vaga vai para quem? Vai para a coligação que fez o quociente partidário maior. Que é, ou seja, o que elegeu 2 ou 1 vereador pelo número de votos atingidos depois do quociente eleitoral. Após o Inova Lima, o 5.093. Você disse aí que o partido da coligação do PR, do PR, PPS, PSD, teve 11.217 votos. O que é o quociente partidário? É a divisão desse número pelo quociente eleitoral. Obviamente, se foi 5.100 votos, vamos imaginar o quociente eleitoral e números redondos, deu 10.200. Se eles tinham 11.217, sobrou 1.017 votos. Já elegeram 2. O outro vai pela média de votos. Então, isso foi muito importante. Só para você ter uma ideia, eu tenho os dados aqui, dos 150 candidatos de Nova Lima, deixa eu localizar aqui, gente, que é muita informação, 54 candidatos, 54 candidatos, teve entre 1 e 100 votos. De 150 candidatos, 1 terço, teve até 100 votos. 27 teve entre 101 e 200 votos. Nós estamos falando de 10% de 5.093, 509. Então, esses teriam chance de ser eleitos? Não. 16 candidatos estão entre os que receberam 201 a 300 votos. E 10 ficaram entre 301 e 400 votos. Ou seja, nós tivemos 54, 81, 97, 107, 107 com 6, 113 candidatos que não teriam chance nenhuma de serem eleitos. Em razão de que eles não tiveram votos acima de 509, 10% do quociente eleitoral. Então, imaginemos que o Wesley, vou citar o Wesley por ele ter sido o mais votado, né? Imaginemos que ele não teve 2.290 votos. Ele teve 10 mil votos. Só ele. Ele sozinho elegeria ele e mais um. Mas, dentre esses 113, que fossem da coligação dele, nenhum seria eleito. Porque não teve, porque tiveram menos de 509 votos. Então, essa cláusula de barreira vai forçar, a partir dessa eleição, que é uma eleição, me desculpe, eu não gosto de falar nesse termo, mas está sendo usada como cobaia para futuras alterações da legislação eleitoral, né? Os partidos terão que, desde... Tem que ser igual o Carnaval, Fred. Chegou na quarta-feira de cinza, já tem que trabalhar para o Carnaval do ano seguinte. Os partidos não podem mais sobreviver indicando candidatos com essa quantidade de votos obtidas. Por quê? Porque na eleição que vem de 2020, é melhor, não sei se a expressão correta é essa, ter qualidade e não quantidade. Tanto é que a pergunta que eu vou deixar para o próximo bloco é para você, junto com o público de casa, refletir. Será que chegou o momento de aumentar o número de cadeiras da Câmara, Fernando? Mas essa pergunta você vai responder no próximo bloco. Só um minuto. Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria mosquito aédice, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os fogos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas. É responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos. Vai transmitir doenças graves para a sua família. Alô, alô, galera! Está se preparando para o Enem? Ralando muito nos estudos? Aqui vai uma dica para te ajudar a fazer as provas com segurança e tranquilidade. De segunda a sexta, fique ligado, Hora do Enem. Um programa de meia hora que traz para você resolução de testes anteriores, bate-papo sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo e sugestões de estudo na medida, para você mandar bem na prova. Depois, é só correr para o abraço, meu amigo, e garantir uma vaga na universidade. Segunda, é dia de matemática. Terça, geografia, história, filosofia e sociologia. Quarta, língua portuguesa, literatura, espanhol e inglês. Quinta, biologia, física e química. E sexta, redação. E se você perdeu algum programa, muita calma nessa hora. Sábado e domingo tem maratona, com exibição de tudo o que rolou na semana. Então, fique ligado nos horários. Hora do Enem. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a DEM. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa. Mobilize sua família e seus vizinhos. Porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído a hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Alô, alô, galera! Tá se preparando para o Enem? Ralando muito nos estudos? Aqui vai uma dica para te ajudar a fazer as provas com segurança e tranquilidade. De segunda a sexta, fique ligado, Hora do Enem. Um programa de meia hora que traz para você resolução de testes anteriores, bate-papo sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo e sugestões de estudo na medida, para você mandar bem na prova. Depois, é só correr para o abraço, meu amigo, e garantir uma vaga na universidade. Segunda, é dia de matemática. Terça, geografia, história, filosofia e sociologia. Quarta, língua portuguesa, literatura, espanhol e inglês. Quinta, biologia, física e química. E sexta, redação. E se você perdeu algum programa, muita calma nessa hora. Sábado e domingo tem maratona, com exibição de tudo o que rolou na semana. Então, fique ligado nos horários. Hora do Enem. Estamos de volta com o Banquete em Foco, seu terceiro e último bloco, onde nós recebemos o Fernando Capeta, que está falando sobre as eleições 2016 aqui de Nova Lima. Fernando, no último bloco a gente falou sobre a questão do número de votos necessários para se fazer um vereador. Nós estamos dizendo que três candidatos bateram a casa de dois mil votos. Nós somos, você disse o número de, o quanto teve que crescer os vereadores para serem eleitos de uma votação para outra. Isso. Cada dia que, cada ano, na próxima eleição, onde que nós vamos parar com isso? Será que o número de cadeiras com 10 vai privilegiar apenas quem tem uma grande estrutura por trás, que a grande verdade é essa, para conseguir ter uma votação, não que seja fazendo nada de errado ter grande estrutura, faz parte, né? Isso. Mas, chegou a hora de Nova Lima aumentar o número de cadeiras para dar uma oportunidade para que a Câmara seja melhor representada? Não pela qualidade dos vereadores, mas sim para dar uma oportunidade para que pessoas mais humildes, de campanhas mais humildes, consigam representar a população? Não, com certeza, Frenge. Em 1976, quando, coincidentemente, o Vitor foi eleito para o seu primeiro mandato, a Câmara de Vereadores era formada por 15 vereadores. E nós tínhamos uma média de 45 mil habitantes. 40 anos depois, nós temos 91 mil habitantes, o dobro, e só temos 10 vereadores. Além dessa questão do número par, que eu já falei várias vezes, né? O prejuízo que ela traz na hora das votações, mas o ideal hoje, pela extensão territorial de Nova Lima, nós temos a Regional Nordeste, em Bicalho, a Regional Noroeste, no Jardim Canadá, em números, Nova Lima é uma vez e meia maior do que Belo Horizonte, na área territorial. Em compensação, Venda Nova é 11 vezes maior do que a população de Nova Lima. Por que nós vamos manter apenas 15 vereadores? Olha, nós nessa eleição, é bom lembrar, nós não elegemos nenhuma mulher. Certo? Nós temos o Flávio representando o Jardim Canadá, junto com o Boi, com o Zé Carlos de Oliveira. E nós hoje não temos representante Honório Bicalho, nem Santa Rita. Mas elegemos lá em Bicalho, em Bela Fama, em aquela área, o Kim e o Silvano, né? Que é onde eles buscaram uma votação maior. Mas Nova Lima precisa urgentemente, desde que a receita que é passada da Prefeitura para a Câmara, não sendo alterada, não importa. Até porque é por lei passar 7%. 7%. E esse valor hoje, me parece que não chega a 4,5%. Não chega a 4,5%. É, 4,5%. Então, é importante que a população entenda que, caso não aumente o orçamento da Câmara, que os vereadores se adequem àquele orçamento e às despesas da Câmara, e aumente para pelo menos 15 vereadores. Até porque surge uma liderança em qualquer bairro de Nova Lima. Não precisa... Eu discordo um pouco com você quando fala de Canadá ou Bicalho. Qualquer que seja a região, surge uma liderança nova no bairro. Eu, por exemplo, não encararia ser candidato a vereador para necessariamente você ter mais de 1.500 votos para se eleger. Não, é complicado. Como que você convence uma pessoa a entrar num ciclo desse? Justo. Um ciclo que permitirá apenas que, numa coligação, Nova Lima, como são 10 vereadores, uma coligação de dois ou mais partidos, pode lançar o dobro, 20. Quando numa coligação nós vamos ter 3, 4 pessoas com estrutura para ter de 1.000, 1.500 e chegar a 2.000 votos, e 16 candidatos sem essa estrutura, que vão ter ali, como eu acabei de citar aqui, 54 candidatos tiveram entre 1 e 100 votos. A votação é muito pequena para a quantidade de votos, um terço dos candidatos de Nova Lima. Então, é necessário que a Câmara de Vereadores, que foi eleita, porque essa atual não pode fazer essa modificação, que faça a partir de 1º de janeiro, altere a lei orgânica do município e volte a 15 vereadores. Vai ser muito melhor até para o próprio andamento do processo de aprovação, de análise e aprovação dos processos, dos projetos que tramitam na Câmara. 10 vereadores para 6 comissões. Tem vereador lá que é presidente de uma comissão, vice da outra, relator da outra, ele chega a não ter tempo, porque a população tem por hábito outro defeito de falar que o vereador só vai à Câmara uma vez por semana. Isso é mentira. O vereador reúne uma vez por semana em reuniões ordinárias para votação, mas as comissões reúnem todos os dias a Câmara de Vereadores de Nova Lima. É uma das poucas que funciona na parte da manhã e na parte da tarde, em horário integral. Então, o trabalho que os vereadores têm nessas comissões é justamente pelo número reduzido de vereadores que tem na Câmara. Fernando, falando da eleição, de uma forma geral, do processo eleitoral, nós corremos risco de ter a instabilidade que tivemos na Prefeitura, no último pleito, no último mandato, ou até mesmo na Câmara, ou não vamos correr esse risco? Não, não. Dessa vez, graças a Deus, não. Foi até interessante porque no domingo, a TV Banqueira transmitindo ao vivo, e vários amigos me visualizando no monitor, ligando para mim e questionando, Fernando, a Rádio Y, a Rádio X já deu aqui que eu estou eleito, que eu não estou, que meu tio, meu pai, e a gente procurando, justamente, procurando passar para o telespectador o resultado oficial. É muito triste você falar que um candidato está eleito, depois que veio a última urna, que causou até aquela expectativa muito grande em quem assistia a transmissão ao vivo. Minha cunhada, eu tenho uma cunhada que mora no bairro Bela Vista, Maria, e o marido dela, o Bernardino, com toda a tensão ali, me ligando, cobrando, Fernando, cadê o resultado final? Isso foi muito importante, sua pergunta, porque nós não temos, esse ano, nenhum processo que possa vir a modificar o resultado da eleição e trazer estabilidade na formação dos dez vereadores. Não. Nós tivemos pequenos problemas que eu entendo que não são motivos para a perda de mandato de nenhum desses vereadores. E, além de tudo, Fred, é importante salientar, nós temos em Nova Lima, Raposo e Reacima, 260 urnas eleitorais em vários locais de votação. No Denis Wallen, nós temos dez. No Florio Vanderlei, nós temos nove. E assim por diante. Mas é um total de 160 sessões eleitorais. Nenhuma precisou ser trocada. Todas funcionaram perfeitamente. A possibilidade de fraude é zero. Quem quiser conhecer o processo de funcionamento de uma urna, vai lá no cartório eleitoral, a equipe do cartório, que é a nota 10, sob o comando da Daniela Lopes, eles podem mostrar todo o processo. Desde a inserção dos dados na urna, ao momento que ela chega para começar a votação. É, nós demos a oportunidade do publicado saber todo esse processo quando chega à urna. A urna, ela é ligada numa tomada comum. Ela não tem acesso à internet para que as pessoas possam alterar. Os mesários, são quatro em cada sessão eleitoral, são pessoas as mais idôneas de Nova Lima, certo? Escolhidas a dedo e permitidas que os partidos e as coligações façam, se for desejo delas, até pedir impugnação daquele nome. Porque, às vezes, tem uma ligação com o vereador. Nova Lima, nenhum mesário teve, junto ao cartório eleitoral, pedido. Então, para finalizar, nós tivemos, o que a eleição transcorreu, dentro de toda a normalidade, da transparência, da lisura, da ética, né? Nesse ano, tivemos dois probleminhas no domingo da eleição, mas que foram ali locais, né? Mas, parabenizando a doutora Adriana, juiz eleitoral, a doutora Andressa Lanchotti, do Ministério Público. Não, nada, nada, nada. O resultado está aí para todos. Vamos preocupar, sair do cartório hoje com essa incumbência, de dizer aqui para os eleitos e para os primeiros suplentes de cada coligação, vamos preparar as prestações de conta, deixá-las em ordem, apresentar à justiça eleitoral, até dia 1º de novembro, o quanto mais rápido possível, melhor, para que elas sejam analisadas, sejam aprovadas e que, no início de dezembro, cada um dos eleitos e primeiros suprimentos recebam seus diplomas eleitorais. Fernando, eu não podia perder a oportunidade também de parabenizar a doutora Andressa Lanchotti, que foi a promotora eleitoral, já faz um belo trabalho na promotoria do meio ambiente, à doutora Adriana e também um carinho, um abraço, um obrigado muito especial à Daniela, ao Gleice, àquela turma toda do cartório que recebeu tão bem a nossa equipe e teve a oportunidade de mostrar para Nova Lima, conforme você mesmo disse, a lisura com que eles trabalham, né? Bem bacana. Fernando, e só resumindo, o que você quis dizer é que não tem nenhum problema com nenhum dos 10 vereadores. Pode ter problema só na prestação de contas, mas questão de até o dia da eleição não houve problema. Houve problema que possa fazer com que haja perca de mandato e alteração. Fernando, eu não posso, antes de finalizar, não deixar de aproveitar toda a sua experiência política. Está até fora da nossa pauta. A questão do Vitor Penido ter entrado na prefeitura nesses três meses fez com que ele perdesse o direito de ser candidato à reeleição. Esse fato dele ter entrado e não poder ser candidato, você acha que pode trazer uma instabilidade para o seu governo, uma vez que a partir de 1º de janeiro todos os vereadores e o vice-prefeito podem se achar no direito, no direito, claro que eles têm, de ser candidato a prefeito? Muitos não podem, um vereador, achar que o Vitor está privilegiando o João Marcelo para que ele seja o seu sucessor ou que ele tenha um carinho especial por um vereador? Você não acha que o Vitor pode ter errado em ter assumido a prefeitura pensando nessa instabilidade política? Na verdade, eu não acredito que ele errou, porque eu vi uma entrevista dele no seu canal de televisão, ele afirmando que ele não seria mais candidato caso fosse eleito agora para 2017, tomar posse, que ele não vai mais disputar a eleição. Agora, quanto a privilegiar o João Marcelo, que eu deixei de falar aqui no início, nós tínhamos pautado que ia falar sobre a eleição dele, a vice-prefeito, o vice-prefeito mais jovem da história de Nova Lima, na verdade, o João Marcelo foi, no meu entender, um puxador de votos para a campanha do Vitor. Pela primeira vez, o Vitor acertou em escolher o vice-prefeito dele. Porque sempre era uma loucura. É, porque ele escolheu um vice-prefeito político, com gosto pela política. Porque a gente, com toda a amizade que tem pelo Dário de Kine, sabe que o Dário não era da área política. O doutor Sbachão Vilela, que foi o primeiro vice do Vitor, também não. Então, a escolha do João Marcelo foi a coisa mais acertada na candidatura do Vitor para essa eleição. Para mostrar aos jovens que não conheciam o trabalho do Vitor, que a participação deles nesse mandato vai ser muito grande. Mas, essa questão de privilegiar o João Marcelo, eu não discordo, porque eu vejo nele a liderança futura de Nova Lima. Agora, nós temos na Câmara de Vereadores outros jovens. O próprio Wesley, de Jesus, que foi nomeado chefe de gabinete do prefeito nesse final de mandato. Não sei qual vai ser o caminho dele a partir do 1º de janeiro, quando ele tomar posse. Nós temos 10 pré-candidatos. 11. Os 10 vereadores, mas o João Marcelo. O Tiago Tito, o doutor Fausto de Quine, que, na minha opinião, perdeu muitos votos pela sequência de números 555 e 555. O Paulinho se abre aqui o Cidre. Nossa, é uma dica que você dá às duas candidatas, não escolher número repetido. Porque a quantidade de votos nulos representa isso que eu estou falando, certo? Muita gente chega lá e vota errado mesmo, de propósito. Mas a maioria erra no digitar essa sequência de números e prejudica a votação final do candidato. Mas, finalizando a sua pergunta, eu não vejo problema nenhum para Vitor, não. Manter o João Marcelo vice-prefeito, manter Nova Lima com a juventude, certo? Torná-lo experiente. Quem sabe, sim, para suceder o Vitor, certo? O João Marcelo sabe do meu carinho por ele, do entusiasmo que eu tive com a vitória dele para vice-prefeito. Mas, lá na Câmara, tem também possíveis candidatos que podem suceder o Vitor. Mas, vai ser uma luta, uma batalha, em que apenas um vai passar do funil, do finzinho lá, do canudo do funil. Vamos aguardar, tem muita coisa para rolar. Essa gestão do Vitor começou mostrando que ele tem realmente interesse em diminuir gastos da prefeitura. A gente está sabendo da desapropriação do Vila Nova, de prédios que iam ser cedidos para o Estado e que já estão sendo ocupados por secretarias e órgãos da prefeitura que estavam em imóveis alugados. Essas questões todas vão fazer com que ele entre no último mandato dele, no sexto, no último, porque, como você afirmou, ele não poderá disputar a eleição de 2020, porque ele foi reeleito. Ele vai poder entrar com a prefeitura mais, com a situação financeira mais saneada e isso vai possibilitar que ele faça um bom dia. É, até uma das afirmações dele, que ele assumiu nesses três meses, porque, segundo ele, com três meses ele consegue fazer muita coisa pela cidade. É, ele teve na pessoa da Rosiane Seabra. É, o Cassi foi muito feliz em convidar a Rosiane para fazer parte do governo dele, porque ele pôde melhorar um pouco a situação financeira da prefeitura, que estava um caos. Fernando, nós estamos chegando no nosso final, antes das suas considerações finais, também não posso deixar de perguntar, está fora da pauta. Qual é o futuro do PT em Nova Lima? Olha, excelente pergunta. Eu estou com um dado aqui, por que o PT, que na eleição passada elegeu o Flávio Soldado e o Silvano, indiferente que o Silvano foi para outra coligação, para outro partido, por que é que eles só elegeram o Flávio? O Flávio teve um acréscimo de... Flávio... Flávio que na última eleição foi mais votado. Nessa eleição ele teve apenas... Cadê o Flávio aqui? 88 votos só a mais do que na eleição passada. Um crescimento de 6%. Ou seja, a sigla PT, infelizmente, atrapalhou ele muito nessa campanha. Para você ter uma ideia, na eleição passada, só o PT, só o PT sozinho, os candidatos a vereador do PT tiveram em torno de 7 mil votos. Esse ano, 4.100. É o reflexo do que eu falei naquele segundo... no início do programa. O descontentamento em que a população se encontra com o partido que estava no governo, com essa operação Lava Jato, Mensalão e outros... Petrobras e outras coisas mais. O PT em Nova Lima perdeu quase 50%. O maior líder do PT, que é o Carlinhos Rodrigues, além de ter ficado inelegível por mais 8 anos, está com o título de eleitor suspenso e ele não pôde nem votar nessa eleição agora. Na situação grave em que se encontra a maior liderança política de Nova Lima, a quem eu tenho o maior respeito, ele sabe disso. Todos nós temos. Temos, mas eu tenho que mostrar à população. Ele enfrenta outros processos. Muitas pessoas nos perguntam e eu não sei responder. Soma-se as inegibilidades ou não? Soma. Caso ocorra. É, essa inegibilidade dele, dada dias atrás pelo Tribunal Superior Eleitoral... Pela cassação do Cassinho e do Fatinho. É. Deixar claro que o Cassinho e a Fatinha permanecem... Tanto que a Fatinha foi candidata. Que ela foi candidata. Mas o Carlinhos não. Ele teve a inegibilidade dele de 8 anos a partir de 1º de janeiro. Então, caso ele deseje voltar à Prefeitura Nova Lima, será só em 2028. Muita gente dizia que era sobre 2012. Não, é sobre 1º de janeiro agora, 2017. Agora. Essa punição dele, ele tem duas punições. Uma pelo Tribunal, pela Justiça Comum e a outra pela Justiça Eleitoral. Foi essa agora. Certo? Então, ele vai ser punido a partir de 1º de janeiro. Ah, Fernando, mas 2016 com 8 anos é 2024, claro. Mas a eleição é em outubro de 2024. E a punição dele termina dia 31 de dezembro de 2024. Então, ele só poderá disputar a cargo de deputado estadual, federal, em 2026. E a Prefeitura, vereador ou prefeito em Nova Lima, só em 2028. Além de estar com o título de eleitor dele suspenso. Então, essa condição da maior liderança do PT em Nova Lima, ter se apagado em relação a ele não poder ter candidatado a vereador, porque ele seria, sim, isso eu falo, é uma disputa para prefeito, a polarização da... Seria mais acirrada. Seria mais acirrada. Com ele no páreo. Mas ele não podendo ser, ocorreu o que ocorreu. Ele deu a Cacinho, a coligação deu a Cacinho 25 mil votos, 23 mil e 500 votos. Esse ano, o Jaconias teve 12 mil. Um pouquinho só a mais do que a metade de quatro anos atrás. Então, pode ser a possibilidade para o grande líder do PT, o grande opositor do Vitor, ser o Flávio de Almeida. Ser o Flávio. Ele é o grande líder do PT hoje. Do PT. É a maior liderança em função de que o Carlinhos não pode ocupar nem cargo público. Porque se ele tivesse essa condição, ele fosse uma pessoa elegível em todos os sentidos, a elegibilidade é justamente em cima de estar apto. Não só a ser eleito, mas a exercer cargo público. Por isso que vai dentro do que eu falo. Nós temos o problema do Carlinhos, o Vitor não poder ser reeleito. É que eu acredito que nós teremos um grande governo do Vitor Penido e uma grande Câmara. Porque é oportunidade de todo mundo fazer um bom trabalho para que na próxima eleição sejam candidatos. Porque não tem o Vitor nem o Carlinhos. O Vitor trabalhará com folga em relação à Câmara, porque ele fez nove vereadores. E tem dos nove, seis saíram de partidos que eram realmente, sempre foram da coligação dele. Então, essa tranquilidade ele vai ter, ele vai eleger o presidente da Câmara, ou reeleger o Zé Guedes, que me confidenciou que é candidato. Então, esse trabalho ele vai ter tranquilo. Ele não vai ter oposição dentro da Câmara. E até porque o Flávio nunca foi oposição à Nova Lima. O Flávio é um grande vereador, inteligente. Vereador justo. Todos os projetos que chegarem à Câmara, que for de interesse público, eu tenho certeza que o Flávio vai votar sempre a favor de Nova Lima, sempre foi assim. Eu também tenho essa certeza. Fernando, obrigado mais uma vez por você abrilhantar o nosso Banqueta em Foco, a nossa TV Banqueta. É sempre um grande prazer recebê-lo aqui. E que bom que Nova Lima tem você. Eu costumo dizer isso muito, porque eu acredito muito na minha cidade, na minha cidade que eu nasci, fui criado e que amo de paixão, porque tem pessoas que nós não podemos perder nossa história. Uma cidade sem história, ela se torna uma cidade comum, como tantas outras aqui, que não tem porquê citar o nome, se nós sabemos, mas Nova Lima precisa de sempre resgatar e privilegiar a nossa história. Obrigado. Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez. Queria aproveitar essa oportunidade para agradecer os atuais dez vereadores da Câmara, na pessoa do projeto do Silvano Aguiar, que me concedeu a maior honraria de Nova Lima em junho, lá na Câmara, medalha Augusto de Lima, que me tornou, de certa forma, um comendador, pela comenda que recebi. Eu estou um pouco afastado da política, muitos sabem disso. Eu tenho uma intenção de mudar para a Caeté, que é onde minha esposa é nascida e tudo. Eu venho falando isso e as pessoas não estão acreditando muito, não. Mas isso é projeto para o ano que vem. Mas eu estou muito satisfeito. Todas as vezes você precisar de mim, e eu sei porque a audiência que a TV Banqueta teve no domingo surpreendeu a todos, porque todo mundo que eu encontro em Nova Lima me fala que me viu lá e ainda abri e fala assim, não vai de camisa verde não, Fernando. Porque eu estava dormindo de camisa verde, blusa verde. Então é isso, eu estou à disposição da TV Banqueta, por esse trabalho sério que você vem realizando em Nova Lima, pelas transmissões das reuniões da Câmara. Eu mesmo sou uma pessoa que me informo, na maior parte das vezes, pelas transmissões que vocês têm feito. Então é isso, o próprio jornal também, o jornal Banqueta, nota 10. Fernando, obrigado. Obrigado ao público de casa. Cerramos aqui o Banqueta em Foco. Na próxima semana estamos de volta. O Banqueta em Foco está de volta toda quarta-feira. A partir de 20 horas, um assunto diferente para debater o que é de melhor, quais são os problemas de Nova Lima. Obrigado e até a próxima. O Banqueta em Foco está de volta.